Gente, olha como é que tá o Slink! Meu Deus, o que será que tá acontecendo com ele? Que foi? Que foi que aconteceu? Meu Deus, gente, o que tá acontecendo com o Slink? Alguém pode deixar aqui nos comentários por que o cachorro fica assim? Gente, eu acho que ele tá me estranhando. É a mamãe, meu amor! Ou ele tá feliz, ou ele... Vai rasgar a cama! Que que foi? Tá estresse? Gente, meu cachorro tá louco! É a mamãe! Que lhe pegou na adoção! Slink, o que que tá acontecendo? Vem cá, vem! Parou! 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 Gente, eu tô com medo, sério! Tá arrependido! Gente, calma, calma! Quer um chazinho de camomila? Deixa eu Working! Tipo! Tá arrependida!